Fala rapaziadinha maneira, tô brotando aqui pra mais um podcast e hoje olha quem que eu consegui trazer aqui rapaziada, que isso, o maluco, esse cara eu tento trazer ele aqui no podcast desde o primeiro podcast, desde 00, desde quando nem tinha podcast, desde 00, desde quando nem tinha o cara tem, sei lá, bloqueio pra ir pra frente das câmeras, agora com vocês e pra vocês ele, o meu personal styling, o cara que fala sempre comigo, poisão, você errou feio nessa agora tá fora da moda pra caramba e o cara que vive me corrigindo aí nas questões da moda e também um cara que é um exemplo pra mim e pra muitos aí, um cara que corre atrás, um cara trabalhador, um cara que tá aí, toca na noite, tocava ou toca ou ainda vai tocar e sempre tá aí, qualquer rodinha de pagode que você vai, você pode crer o Richelio, tá ali, é ele mesmo, meu primo, meu irmão, meu melhor amigo, meu irmão, meu melhor amigo, Richelio, faaaau, pisar um fio? Só porra, mano, porra, primeiramente, porra, que isso, a nossa amizade, pra quem não sabe, o Richelio é meu primo, é meu primo de sangue mesmo, entendeu, não é só consideração e é... De primeiro, de único grau. E é um cara que, porra, eu admiro demais, meu mano, pra quem não te conhece ainda, mano, fala um pouco, só conta um pouco do que você faz, cara, tipo, artisticamente, você toca, você é percussionista, porra. Eu sou pião do CCN. Não, mas você é percussionista, fala, porra. A gente, boa noite, pra quem não conhece, meu nome é Richelio. Só a câmera. É... Meu nome é Richelio, tenho 29 anos. Trabalho na CCN, né? Na verdade é essa. Você trabalha na CCN e a parte musical? A parte musical, eu tento arranhar umas percussões aí. Arranha? Arranha um pouquinho, às vezes. Quando dá a oportunidade de... Da rapaziada... De eu agregar com o som com a rapaziada. Também, devagarzinho. Tomando uma. Tomando uma, devagarzinho. Vambora. Rapidinho, só dá uma pausa aqui pra eu verificar o negócio aqui. Rapidão, rapaziada. Então é isso, rapaziada. A gente tivemos... Nós tivemos essa travinha aí. Mas, mano... Cara, de vez em quando eu fico pensando, né, cara? Na nossa infância, a gente era molecão. E nós ficava lá no meio do quintal. Você lembra? Você lembra como é que era? Era engraçado, né? É que a gente... A gente brincava de fazer o que a gente trabalha hoje. Não, é... Basicamente. Basicamente. E era maneiro, né? A gente brincava de pegar umas panelas da minha mãe e da sua mãe. Botava o cabo de vassura, né? Pra falar que era a voz. Não lembro quem. Era eu, você e o Tiaguinho e o Igor. Tiago, acho que não era nascido ainda não. O Tiago só ficava ali em pé ali do lado. O Tiago já era nascido, já não era. Eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo. Eu tenho que achar, né? Porque na época, o meu pai filmou a gente ali brincando. Mas só que eu não... Eu não lembro se essa fita ficou em VHS. Eu lembro que eu passei pra DVD. Que o Tiago, pequenininho, bolinha, bolotinha, tá ligado? Ele ficava olhando pra nós e nós botava... Rapaziada, a gente botava as tampas da panela. A gente dava um jeito. Eu não lembro como é que a gente ia fazer. Não, as tampas... As tampas virava prato. A tampa ficava pendurada no cabo da vassoura. É. Ou do outro, vice-versa. Eu não lembro como é que a gente deixava tudo em pé, velho. A gente dava os nossos pulos, né, velho? Aí que tá, não sei. Eu não lembro se a gente passava a fita. Eu não sei se a gente cavava o chão também. Às vezes eu acho que a gente cavava o chão. Isso, não lembro. E botava, assim, o cabo de vassoura. Aí botava a tampa da panela ali em cima pra fazer como se fosse o prato da bateria. E várias panelas, assim, ó. E, cara, a gente não era tão ruim. Eu via... Eu não era ruim, né? Ah, é. Você não era tão ruim. Não, cara, mas... Não, mas... Não, a gente não era ruim. Mas a gente tinha uma noção. Porque a gente ia na igreja também, velho. É, tinha todo o enredo todo. Mas a gente copiava os outros, né, velho? A gente ficava olhando pra fazer e queria fazer igual. E, pô, foi uma... Eu tive... A minha infância com você foi muito bacana porque a gente sempre morou ali no mesmo quintal, né, mano? E era maneirassa. E daí eu lembro que... Eu lembro que o meu pai ia filmar a gente, sua mãe e o pessoal ficavam assistindo. Tinha vez que a gente fingia que tava fazendo até o culto, você lembra disso? Não, e... E engraçado é que... Pô, quantos anos faz isso, cara? Nossa. Passa muito rápido, negão. Passa muito rápido, tá doido? E é lógico que a gente tem... A gente não tem fresco na memória. Eu me lembro. Pô, o portão lá da casa do tio lá, acho que era cinza. Ah. Portãozão, todo cinza, fechadão de vidrão, assim. Todo fechadão da época, né? A porta, né? A porta já é da casa. Todo cinza. A lógica é que agora você vai lá na sua casa e não tá totalmente mudando. É, ela nem existe mais. Não, existe, mas... Mas eles demoliram lá, pô. Não, demoliram não, pô. Só reformou, né, mano? Reformaram ela. Eu pensei que tinha jogado pro chão lá. Não jogou nada, reformou todinho, né? A casa é bem antiga, né, cara? A casa era bem antiga. Mas vem aqueles flash, né? Dos momentos, né? É bacana, pô. Época boa, né? Fugão a lenha. Pô, não volta mais, não. Pô. Quem viveu, viveu, galera. Fugãozinho a lenha. O tio Adilson metia um feijão lá no fogão a lenha pra nós lá. E, tipo assim, na nossa época, aquilo na minha mente era, tipo, caralho, que foda. O fogão fora de casa. Mas, na real, aquilo ali, às vezes, eles faziam até... Mas eles faziam, às vezes, até pela necessidade ali de dar uma economizada no gás, de fazer um... Então, isso poderia ter sido. De dar uma... É. Né? Já vai dar uma quebrada na economia, né? É, economizar ali e tal. E, às vezes, não era uma época, fala assim, que fácil. Fácil, não. Eu falo, a gente nunca passou com a necessidade, graças a Deus. Necessidade de ficar com fome, não. Não, nunca. Também a gente nunca teve aquela parada de ser regado, de ter grana pra estar com... Porra, várias... Vamos cortar, é. Vamos cortar os bagulhos. Foi de acordo, gradualmente, que a gente foi muito crescendo, que foi um conquistando essas coisas. É. Mas, eu falo pra mim, é muito válido essa experiência. Acho que todo mundo teria que passar por uma experiência disso. Acho que a maioria do brasileiro, de todo mundo que... Passa por uma situação parecida. É. Parecida. História de superação. É, e... É válido pra caramba, cara, porque... É lógico que nem todo mundo amadurece com isso. Tem gente que caga, e anda, mas... É, e tem uns que vai pro caminho dele. É, acha que não é vantagem, mas tem muita gente que amadurece pra cacete com... Com a vivência... Com esses exemplos de vivência de infância, né, mano? É. É. Acho que usa o degrau pra almejar algo melhor na frente. É. Exato. Isso é bom pra caralho. Doido. Você vinha aprendendo com a experiência de vida dos seus pais em tentar alcançar algo melhor pra você e tentar pegar tudo aquilo que eles ensinaram pra nós, né? Uhum. E colocar assim, pô, agora, pô, eu tenho que estudar, pô, tem que fazer um curso, pô, tem que armar um trampo, pô, tem que armar outro trampo, pô, já tô num trampo, tem que armar um bico. É. Tá ligado? Um cara não ser acomodado. Pelo menos eu, eu tenho que, tipo assim, eu não sou acomodado de ficar paradão na mesma coisa. E eu vejo que você também não é, mano. Você tá ali trampando, igual você falou no início, você trampa lá na CSN, mas apareceu um pagodinho ali pra aí fazer um... Não. Você vai. Não parece, não, mas às vezes eu me sinto travado ainda. Na verdade, eu sou acomodado, mano, de certas coisas, independente de certa situação. Às vezes eu tenho, pra mim, que eu poderia estar num auge melhor. Não auge. Eu acho que a palavra... Um patamar, sim. A palavra nem é essa auge, mas numa situação melhor. Mas eu sei também, eu tenho a noção que tudo por conta minha mesmo, de não querer essa evolução. Mas não quer dizer que eu também que eu... que o decepciono está nisso. Não, eu tô vivendo bem pra caramba. Tá de boa. Eu tô vivo? É. Tô respirando? O resto? Forguete! Forguete, velho. Vambora, devagarzinho. É basicamente isso, né, primo? Cara, e você teve várias... Na infância, do que eu consigo lembrar, você teve várias fases, né? Você teve a fase do futebol, também. Que eu cheguei a pensar que você ia ser um jogador. Falei, caralho! Essa fase aí, eu nem lembro. Você não lembra, mano? Você dava... Mano, você dava bicicleta na quadra. Essa fase eu não lembro, porque... Caraca! Acho que é coisa de todo brasileiro, né, mano? Pelo menos a maioria dos... Hoje em dia, você não pela mais? Que isso? Falar que você tem mais de 20 anos, não sei o que é isso. Que isso? Caraca de 20 anos. Tem, mano? Não, mais de 20 anos não tem. Não, bota uns 15. Uns 15, 12. Pode ter. Uns 15, 13 anos. É, isso aí pode ter. Porque eu sei que é isso, mano. Eu fui jogar, tempo atrás, nem jogar, brincar, né? Morreu. Com a rapaziada do Trump, de uma vez, filho, tava morto. Eu não aguento... Você correu contra mim? Não aguento correr, não, cara. Você correu quantos minutos? Ah, não. Joguei um tempo bom. Mas com a prestação no outro dia... Tava fudido, filho. Cara... Tava mortinho, não aguentava nem andar direito. Que isso, cara. Batata perna, tudo doendo. Mas porque... É questão de prática, né? Eu não... Você não pratica isso. Eu parei, né, mano? Parei de jogar... Não é que eu parei de jogar, né? Parei de brincar, né? Porque eu nunca fui jogador de alto nível, de... Não, mas isso só... Eu, assim... Não é puxando o saco, não, mano. Mas eu tenho pra mim que você só não... Você só não foi um jogador porque você não correu atrás disso. Porque você simplesmente tinha isso como uma brincadeira mesmo. É, eu nunca fui. Você jogava bem, mano. Você não... É, não... Você não era um Ronin, mas, porra, você jogava... Ronin é outro nível, né? Ronin é outro nível. Fala nisso, pô. Fala aí, primão. Qualquer um dia eu quero você. Quero você aqui, pô. Quero você aqui, cara. Gerenciador agora aí, pô. O quê? Contar várias... Contar várias... Ele tem várias histórias. Viajou... Pô, não. Ele é... Ele é... É gerenciador agora. Tá em outro ramo do futebol. Agora tá gerenciando carreiras aí dos jogadores aí. Meu primo Ronin, em breve, em breve, vocês vão ver ele aqui. Eu já chamei ele, mas ele falou pra mim que, por enquanto... Eu não sei bem que a galera do futebol conhece ele, né? Como o Ronin... Ou o Ronald. É, eu não sei como é que ele é. Mas, é... De repente tem algum apelido. É, no meio da galera do futebol, né? Mas, ó... Quem não conhece, pode procurar lá no YouTube que tem certeza que tem alguma coisa dele lá. No meu YouTube tem ele jogando. Pode olhar lá. Caraca, tem um vídeo. Tem um vídeo, eu não sei se tá no meu YouTube, mas o Ronin, cara... O Ronin devia, sei lá, ter nove anos, dez anos. Ele não... Eu acho que era até bagulho de escola. Lá no Morro do Urubu? Rapaz, o Ronin... Eu não lembro se o Ronin deu foi um chapéu na mulher. E deu... Eu sei que ele deu um drible assim no maluco, assim. E, bum! Chutou a bola pro alto. Rapaz, a bola caiu. Foi sem ângulo pro goleiro, filho. Não sei nem como. Caiu certinho. Que? Bolaço! Bolaço! Eu lembro até que tem a voz de uma mulher falando no final, assim... Muito bom, Ronald! Falou o nome todo certinho, né? Ronald. Ronald! Pô, é maneirassa. Vou trazer ele, mano. Eu acho que tem. Eu acho que tem no meu YouTube. Não, eu vou trazer ele. Já tô deixando aqui o convite. Ele vai assistir esse podcast? Não, ele tem que vir, porque... Ele sabe, cara. Ele parece que não, mas ele sabe. Tem muita coisa, muita história boa do meio do futebol que ele passou, muito perrengue que ele passou. Tem parada, tem parada, tem quem sabe. Tem coisa aí que... É, entendeu? O nego não sabe. Porque ele foi pra Portugal. É, foi muito parada. Foi pra Rondônia. A maioria da galera aí eu acho que do futebol só que eu acho que quem sabe mesmo é a galera que conviveu com ele, né? Na mesma época que a dele, né? Você sabe do perrengue dele. Exato. Mas, ó, em breve, em breve... Pô, primão, aceita esse... Aceita o meu convite. Quem não conhece... Acho que... Como é que tá no Instagram dele mesmo? Pô, eu acho que é... Ronald Valera? Ronald Silva, ou Ronald Silva. Ou é Ronald Silva, Segue lá que vocês vão ver só o conteúdo bom. Isso aí. É isso aí. Tem vários jogadores lá que ele tá lançando, ó. Que em breve, em breve... Tá indo embora, hein? Futuros Neymar. Futuros Neymar. Meu mano, e cara, voltando a falar um pouco da música, voltando a falar um pouquinho da música aí, você... Você teve uma carreira musical, assim, foi bem passageira? Eu nem digo carreira, cara. Porque você tocou o quê? Foi dois anos que você tocou? Mano, nem digo... Direto. Direto você tocou quanto tempo? Mano, nem digo... Que até hoje, de vez em quando, você sobe no palco. Eu nem digo carreira, carreira, mano. Carreira é uma palavra muito forte. Uma passagem, né, mano? Não eu falo passagem também que a gente tá vivendo gradualmente, mas eu falo assim, uma experiência, né? Uma experiência na música. Acho que foi papo de dois anos. Foi dois anos direto. Tocando direto. É, um ano e meio, quase dois anos, porque eu tive o privilégio da rapaziada, na época do Iluminá Samba, que convidar pra participar. Então, mano, voltando aqui a falar, vou voltar ali do início ali do assunto, que eu não sei onde cortou. E voltando a falar aí da parte musical, né? Que, pô, você corre música pra caramba na sua vez. Você é um cara que tem muita musicalidade em você. Você manja muito de música. e teve um tempo aí que você pegou pra tocar direto na noite. É que eu tive. E daí foi mais ou menos... Conta aí, conta essa história aí, como é que foi dele. Não, foi... Eu tava falando com você, eu tive o privilégio de rapaziada do Iluminá Samba que me convidaram pra poder entrar de frente com o grupo com eles. Então, salve pra eles, Odinei, Romulo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, Wagner. Eles me convidaram. Na época, foi eu e o Leander. Na época, toca viola. Aí tive essa oportunidade de entrar, fazer trabalhos com eles na cidade. Foi um fluir, até o tempo fluiu maneiro e tal. Graças a Deus, deu pra conhecer, ter uma experiência muito boa no mercado aqui da região. Tocaram em umas casas bacanas. conhecer bastante gente, aprender bastante, que pra mim já era uma experiência enorme, mano, de conhecer, trocar informação com gente que eu não tinha tanta intimidade. Às vezes conhecia, mas não tinha tanta proximidade. Aí que eu fiz bastantes amigos no ramo. e foi uma pegada muito sinistra, né? Na época, eu tava morando sozinho, eu ralei pra caralho, né? Eu trabalhava, trabalhava e tocar. Quem faz isso hoje atualmente, eu aplaudo demais, mano. Carga horária é muito cansativo. O nego acha que não, né, mano? Mas, pô, se eu trabalhar, acordar cedo pra ir trabalhar. Na época, eu nem tava no turno, mano. Eu trabalhava no dia ainda. Mas, pô, se eu acordar cedo pra trabalhar. Na época, eu tava trabalhando, estudando e tocando. Saí do trampo, em casa, eu tolava o banho e ia estudar pra aula. e depois... Às vezes a galera pensa que a vida do músico é zoeira, né? Pô, o cara tá queimando a bagunça. Todo mundo, agora eu nem sei. Agora eu não sei muito, mas antigamente o nego achava que, pô, ah, vou virar, vou virar pra goedeira que pelo menos eu vou pegar uma mulherzada e tá sempre na balada. Vou beber. Vou tá sempre rodeado de gente. Mas não é assim, né, mano? Rapaziada que leva a palavra a sério é doido, né, mano? Ainda mais aqui na nossa região que não é tão... O meu ponto de vista não é tão forte. É, igual eu falo, a gente é do interior do Rio de Janeiro. Então, acho assim que é muito... Pôleira, né, cara? A maioria é que galera que toca na noite não vive disso. Você tem que ter um um ganha-pão. Até Deus abençoar de porra, vai, agora dá pra viver, vambora. É muito poleira, né, mano? É muito trampo. Então, o cara tem que se dividir, trabalhar ou até mesmo estudar pra tocar. E comigo não foi diferente. Quando eu tava tocando na época, era assim, eu trabalhava e estudava. E pô, é cansativo pra caramba, mano. Você sair, na época eu tava, como eu falei no dia, que eu acordava quatro minutos da manhã pra trampar, pegava seis horas da manhã. ia, trampava, depois chegava em casa, só comia, tomava um banho e ia pra aula. A gente tinha que sair umas horas, ficava sem assistir uma aula de algum professor pra poder chegar no horário, pra não atrasar também o horário de tocar. Nossa, aí você tava estudando, trabalhando e tocando. Pauleira, né, nego? Pô, meu pai ficava bolado. Porque eu não, ele se alimenta direito, né, cara? Não se alimenta, não dorme. Não dorme direito. E na época eu tava, a gente tava, uma fase, a gente tava fazendo muito samba pra resente, né? Dá pra não balançar muito. A gente tava fazendo muito samba pra resente. E pô, e na época a gente tava tocando lá, pô, a gente bebia muita coisa gelada, né, cara? O corpo quente, tá aí, pra friagem lá, resente, a temperatura um pouco mais... Foi 2019, não foi? Não, acho que foi 2017, 2018, lá. Foi 2018? Caralho, passa muito rápido. 17, 18, eu acho. A gente tocava lá em resente e pô, eu fiquei fodido, porque a garganta é fodidona, quase fechando já. Meu pai deu um esporro fodido, pô, tem que cuidar do sapo aí, porque eu tenho um problema. Não é problema. Eu é... Eu falo com vocês, com os amigos, eu falo, procuro o médico. Mas você... Mas eu só vou quando tá... Casa de ferreira e espeta de pau, né? Eu só vou quando... O cara lá aperta. Pega mesmo. Aí que é o problema. Quando você faz assim, sai aquele negócio verde. Aí você vai. O sangue já virou, já, nem peguei mais. Nossa senhora. Aí eu vou. Aí chegou a que eu cheguei aí, né? Aí eu dei a parada. Falei, pô, dá uma segurada, porque senão não... Foi aí que você decidiu dar uma segurada? Não, eu tive umas decepções. Não, decepções. É, vou dar decepções no ramo, com certas coisas. Aí, como eu já tinha tido a proposta de entrar pro turno, aí meio que eu usei de pretexto, né? Falei, ah... Dá uma segurada, né? Porque bem ou mal, o turno não tem como você tocar diariamente, né, cara? Os horários é muito... Muito louco. Relativo, né? Então, já foi, pô, já que é isso, mano, já vou dar uma segurada já mesmo pra poder dar uma... Dá uma travada um pouco. Porque é igual eu falava, eu sempre falei, pô, e o pagode na minha vida não era... Não era... Meu ganha-pão. É uma responsabilidade. Era um bagulho que você tá indo ali se divertir, né? É, por mais que era um investimento remunerado, mas não era o meu... O meu sustento pra minha família. Principal. É lógico que, pô, não vou se merecer. Pô, muitas vezes o dinheiro do Caxinha comprou um frango frango de domingo, pô. Pabou um frango de domingo na minha casa. Ele apagou uma cola de luz? Mas não quer dizer que era necessário eu estar ali me sacrificando muito por conta daquilo. Então eu falei, pô, vou dar uma parada. Não é uma parada, dar uma freada, né? Até porque eu não tinha cidade. Eu fui parando aos poucos, mas de vez em quando ainda a rapaziada e os amigos me chamam ainda pra fazer um... um balanço, né? Como ela fala. Fazer um pagodinho. Enquanto você ainda dá uma brincada, vai lá. É, pô, a galera me chama às vezes pra fazer uma parada bacana. Agora esse dia... Era o quê? 7 de setembro? Foi 7 de setembro? Não, pô, 7 de setembro. Hoje é outubro, pô. Não, 7 de setembro não, pô. Foi o dia das crianças, cara. Foi o dia das crianças. 7 de setembro. Eu lembrei, só que era um feriado. Foi o dia das crianças e eu dou uma parinha lá no Cid's, lá. É. Quando você gosta. Aí eu lembro também do dia que você... Você já não tava mais. O brotei que tá rolando um pagode. Brotei lá na vila, lá no... Quando foi? Aquele lá do... Do anex. Do anex. Do anex. Final do ano. Final do ano. Ah, todo ano tem, né? Eu acho que esse ano deve ter de novo. Ah, esse ano tem que voltar. Todo Natal tem pagode no... O pagodão do Jenny. O bar do Jenny. Bravo. Vai ficar gostoso. Ah, a galera se reúne pra fazer uma parada bacana, se divertir. Confraternizar, né? A verdade é essa, né? É, confraternizaçãozinha ali no final de ano e tal. É, muito bacana. Quem nunca foi, se esse ano tiver, tem que ir, tá? Com certeza vai ter, pô. Tomara que sim, né? Tá tendo esses pagodinhos tudo aí. É, igual. Já teve. Acho que domingo agora teve. É. Pagode no Jenny. Lá com o rapaziada do Brunão, é, Total Flex, o Motifato, então rapaziada fizeram um domingo agora. Ah, nisso, Brunão, tô aguardando aí confirmar a data dele. Aí tem que colar. Brunão. Que lá tem história pra contar demais. E lá tem. Ô, nego, e pô, uma coisa que a gente não pode deixar de contar que faz parte da sua história e ali também faz parte da minha história, é o grupo aí que tá, né, mano? Que eu acho que foi o primeiro grupo que você me chamou pra pô, primo, chega aí pra você falar, pra você me ajudar nesse grupo aqui. Aí eu lembro que eu cheguei lá na Casa do Lê, os moleques estavam lá no Lê de Ciba lá ensaiando. Como é que começou aquilo lá, mano? É, essa ideia deles lá mesmo, acho que o grupo, nem as galera na região, acho que nem chegou a conhecer. Muita gente acho que nem chegou a ouvir falar porque era muito caseiro ali, né? Não era um... Era mais aquele grupo da galera ensaiar e confraternizar no ensaio e tal. É, eu acho que era um grupo mais... Porque é de cada época também, né, mano? A mentalidade da galera é todo moleque novo, então a gente era muito novo, então a galera nem chegou a ter o conhecimento assim, muito pra fora. Mas foi uma experiência também, pra mim, acho que tudo é experiência. Porque lá acho que foi 2012, né, mano? Ah, aquele lá já foi bem... 2012, 2013. 14, acho que 14, 13 aí. Ah, foi muito antes de eu sofrer a parada na mão, mano. Foi muito antes, muito antes. A parada na mão foi em 2015? Então foi muito bem antes. Foi em 2013 isso daí, mano. É, por aí, só pra chegar em 2013, 2013. Foi engraçado, mano. Eu lembro até hoje daquele show que a gente fez lá em... Acho que foi Pinheiral, você lembra? Foi engraçado. Pô, que jogou? Alô, no Santos? Ah, o cara falou o negócio lá, o chocolate ia ter que estar fazendo... Não, mas era no Santos, lá no Santos, no Clube Santos, Eu lembro, acho que foi, cara. Aquele show? Foi engraçado. Aquele show? É show, né? Aquilo lá foi o negócio... Foi um negócio doido. Foi um negócio meio estranho lá. Cara, e foi engraçado e também... Tipo, você vê, aquele negócio... É engraçado. Eu acho que... É a vivência é uma parada muito louca. Pô, você vê, aquela época lá a gente foi fazer o pargói, não tinha instrumento direito, não tinha captação de áudio de instrumento de ninguém. E o lugar é abertão, grandão. É? Ninguém ouviu nada, mano. Tipo, do lado do palco ouvindo, você andar pro meio do público, que negócio tá roubado lá na frente. Quem tava no palco ouvia. É. Quem tava ali embaixo já não ouvia mais nada. Já não ouvia. Ih, pô, você vê, né? A cara de boca do povo. É muito engraçado, cara. Ih, foi valeu. Eu achei que foi... Foi engraçado. Ah, é experiência. Experiência pra tudo, né, cara? Experiência de vida. Tudo é vale, tudo é vale pra nossa vida. É aprendizado, né? Aprendizado total. É aprendizado. Mas foi divertido depois. Depois, depois a gente rindo, a situação é divertida, né? Hoje em dia, você já chegou a encontrar você dos moleques, lembra às vezes das histórias do... O cara fala com você, é muito difícil a gente se esbarrar. É. O único que eu vejo assim de vez em quando eu ler. Fala, rapaziada, voltando daquele corte, aquele corte que é pra lembrar vocês de se inscreverem no canal. Fala aí, Richer, o que apareceu? Fala olhando aqui pra câmera aqui, o que apareceu? Aperta o sininho e forget. E fora. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa aquele comentário, aperta o sininho e forget, igual o Richer falou. Vamos embora. Cara, você também tem um... Ah, é, só pra complementar o assunto que a gente tava falando aí que tá. Valeu aí, deixar um salve aí pro Vaguinho, 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 fechamento, vem aí no Vaguinho, quase todos os eventos que eu vou, o Vaguinho tá lá. É, agora a gente tá trabalhando também, trampou muito com o negócio de bombeiro, né? É, ele tá de bombeiro agora. É. Valeu, Vaguinho, fechamento. Aí, é... Eu ia falar agora o negócio do... Do quê? O que você falou, forget. Caraca, você gosta. Você gosta, né, mano? Mano, forget é foda. Fala, fala de onde que é o forget. Ah, esse forget, eu... Pô, é o cara que... O Fábio Brais, jogador. Fábio Brais. Ex-jogador. Eu acompanho ele pra caralho. Eu curto muito o astral do cara. O jeito dele viver a vida, a... Eu posso explicar. A animação ali, a... É, o jeito de levar a vida, né, mano? A vida... E também a energia que o cara passa nos estados dele é muito boa, né, mano? É o que eu falo, o jeito dele é o meu, é um jeito que às vezes... Às vezes não. Eu, depois dessa pandemia... Coloca do ladinho os... Depois dessa pandemia, eu agreguei muito pra minha vida, né, mano? A vida é... É curta, né, cara? Ah, curta pra caralho, cara. A vida é... A gente acha que não, a vida é muito curta. Eu tava... Eu tava vendo o negócio lá do Whindersson Nunes, o Whindersson Nunes falando, né, tipo, olha o tanto de tempo que tem o mundo, não sei quantos bilhões, olha o tanto de tempo que tem a galáxia, não sei quantos, né? E olha o tanto de tempo que a gente vive, 90 anos. Você ligou? Um peido. É um peido perto do que é a parada. Não, e sem contar que, poxa, a gente for paralisar, eu tô pegando muito pra mim isso aí agora de tempo pra cá. Eu boto assim, de pandemia pra cá que eu fiquei mais atento. Pô, tá passando... Desculpa. Muito rápido. Muito, cara. Muito rápido. Pô, você vê amigos, seus próximos, que não estão mais aqui. É muito rápido, mano. E a gente... Eu botei pra mim que a gente tem que viver a vida... Aproveitar ao máximo, irmão, de cada milésimo, de cada oportunidade que você tiver com uma pessoa, se tiver que agregar alguém, mano. você sabe, eu não sou de confusão, mas qualquer momento você tem que aproveitar, irmão. Você está ali, ó, tomando café ali, já é o momento, irmão. Porque ele não volta, né? Mano, o momento é um só. Igual hoje, a gente está aqui. Esse momento nosso não vai voltar. O assunto, a gente pode ter trocado a ideia, relembrar o assunto, mas... Ou a gente pode até regravar o podcast outra vez. Não, regravar, mas esse minuto aqui, nossa, é o único. Só esse que vai ter. Não vai ter mais. Porque já é o outro dia. Entendeu? Então a gente tem que aproveitar muito a vida, cara. É lógico que aproveitar a vida que a gente fala é do jeito que cada um... Não é sair fazendo doideira, né, rapaziada? Pô. Vou, 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 vou sair extrapolando. É, pô, você vai sentar para almoçar com a sua mãe. Caraca, respira aquilo, sente aquilo. Esses momentos assim é muito... Porque, cara, tem tanta gente que queria estar só sentado ali na mesa almoçando com a mãe e não tá. E não pode mais. Com o irmão ou com um amigo que se foi e você não... É, mano. Tá ligado? Então é prazeroso. Você tem que sentir prazer, prazer de viver. O Fábio Brahe fala isso assim, open bar de prazer, prazer de viver. Tem que aproveitar, porque por mais que é doído a vida, a pancada é dolorosa às vezes, mas... E reclamar, murmurar não vai adiantar de nada, irmão. É. Eu falo isso muito pelo meu pai. Eu não vejo ele. Pô, eu nunca presenciei meu pai chorando. Chorando na minha frente, pelo menos, eu nunca vi ele chorando na minha frente. Eu já vi ele, pô, eu e ele, bate-papo, eu e ele conversando. Ele se questiona de alguma coisa. Emocionar é uma parada, mas chorar por causa de um... Entendeu? Mas eu nunca vi. E tipo, quem conhece ele na rua, eu duvido se você passar alguém na rua que conhece meu pai e vai falar que já viu ele... Triste. Não, já viu ele... Sem estar sorrindo. Sem sorrindo. Eu duvido. Já tô com o nome dele, o sorriso. Eu duvido, mano. Se tem alguém que fala. Por quê? Ele fala uma parada comigo que é verdade, mano. A gente... Cuidado pra não balançar, que a câmera tá aqui, ela vai ficar assim. A gente fala... Eu falo sempre com ele do quê? Ele falou comigo uma vez, falou comigo uma vez, disse assim. Cara, a gente tem que sorrir, cara, pras pessoas. Às vezes tem gente com a situação pior que a nossa. Tá ligado? Precisando só de um sorriso ou de um bom dia, igual o bordão que ele usa. Bom te ver. Bom te ver. Então, mano, às vezes eu tô aqui, pô, triste, tal, cabeça baixa, mas situação minha, não passa nem perto do que esse que tá passando. É. Tá ligado? E... Eu vou me bater por conta disso? Eu reclamar por conta disso? Não, cara. Às vezes, igual eu te falei agora, às vezes tem gente precisando só de um bom dia. Às vezes o dia da pessoa já amanheceu ruim, entendeu? Às vezes tá com alguém enfermo no hospital, com a cabeça a mil, você falar, dar uma palavra pra pessoa, já vai dar um aliviado no coração dela. Então, a vida tem que ser vivida assim, mano. O meu jeito de viver que eu tento viver é assim. E é isso. E eu vou indo aprendendo cada dia mais com você, né, mano? Porque eu lembro que toda vez, toda vez que eu tô triste, tô cabisbaixo, tô chateado, e tal. Você vai, você fala comigo, mano, levanta a cabeça, não vou murmurar, porra, mano, conversa com Deus, não sei o quê, troca ideia. Ou então, um dos seus melhores conselhos que você já me deu é, mano, vai tomar um gelo na rua. Porra, mano, você é maluco, o cara, o cara quer ficar bebendo dentro de casa, cara. Cara, dentro de casa você vai fazer o que beber dentro de casa. Você é caseiro, beleza. Mas, cara, beber na rua é outro nível. Porque você faz amizade, conversa com as pessoas, conhece gente diferente. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que você nunca viu a pessoa falar um assunto que está passando, mas com outra visão. É, pô. Cara, é outro, a gente não gosta de falar pra mim. Tem que saber mesmo pra caralho, mas... Eu tô, eu sei. Eu tô. Mas, eu tô, eu sei. Mas, eu gosto de beber na rua por conta disso, aqui no bairro, então, principalmente. Eu gosto de beber na rua porque eu conheço muita gente, você vai conhecer muita gente, você vai dialogar com diversas pessoas. Pô, ontem mesmo, ontem eu tava como? A pilha igual doido. Eu tava chateado, pilhado. Falei com você, vamos embora, negão, vamos encostar ali, vamos tomar um gel. Ah, não relaxou? Relaxou. Não é, mano, eu tenho certeza, se você tivesse vindo pra casa, beber aqui em casa, não é a mesma coisa. Não. Porque você tá aqui preso no quarto de paredes. Ia ficar pensando um monte de coisa. Besteira, não ia dialogar com ninguém, ia ficar no computador ali olhando as coisas e não ia ficar cabeça a mil, não é a mesma coisa, cara, não é. Sensação totalmente diferente. É. Mas, é bom, cara, dialogar com as pessoas. Negócio, o negócio é fazer amizade, cara, não precisa... Fazer amizade. O negócio é fazer amizade, mano, o resto, é isso que a gente deixa de legado pra vida. É, porque a vida a gente não leva nada daqui, né, cara, é só as coisas que a gente deixa são as coisas boas que a gente plantou. Nem a roupa que a gente vai, que a gente é enterrado com ela, a gente leva. É nossa, é. A gente não leva. Ela apodrece, a gente não leva, entendeu? Você pode estar com a roupa mais nova sua. É. Então, fala, quando eu morrer, eu quero morrer com isso aqui que eu não usei da etiqueta. Hã? Não pode adiantar uma coisa que você vai levar? Não pode adiantar nada. Não pode adiantar nada, pô. Não pode adiantar nada. Não pode adiantar nada. A boa lembrança, o convívio que você teve com a pessoa que vai deixar guardado pro resto da vida. E essas paradas aqui, que é um vídeo que isso aqui... Eternizado, né? Isso daqui a gente tá eternizando a nossa amizade, eternizando... Pô, vou até fazer um brinde, Bora. Eternizando a nossa amizade, eternizando essa... Esse... Esse... Faz o brinde. Eternizando a nossa amizade... O brinde tem que beber, entendeu? Ah, é, tem não. Ah, tá. Nunca vi isso. Eternizando a nossa amizade, é porque eu tava falando antes do que que é o brinde, entendeu? Eternizando a nossa amizade, eternizando esse momento, eternizando o bom astral que você passa. Porque, porra, onde que você chega é basicamente igual ao seu pai, ó. De sorriso chega já, melhora o ambiente. E, cara, eu ia até comentar, cara, é muito... Tipo assim, pra mim foi muito importante a minha vivência que a gente teve junto com o seu pai. Porque muito daquilo de ver o meu pai e o seu pai trampando, mano, tipo assim, me fez ser o cara que eu sou hoje, tá ligado? Porque o meu pai, pô, tem muita gente que não sabe. Pelo menos o conhecido meu não sabe, pô. O meu pai, mano, meu pai quando... meu pai, ele tinha uma locadora chamada Status Video, que era lá em... que era na Amaral Peixoto. Quando ele fechou a locadora, foi quando a gente tava morando lá na... 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 na caieira. ali no... no terreno do Ti, né? Que a gente morava num terreno de um Ti nosso. E daí ele fechou a locadora. Pô, meu pai saiu da locadora pra ir vender doce. Vender doce na rua. Tipo assim, ele pegava vários potão de doce, fazia uns potão bonit... Comprava uns potão bonitão. Minha tia, minha mãe, todo mundo fazendo cocada, é... pé de moleque, não sei o quê. Botava dentro daqueles doces bonitão e ele levava em tudo quanto é barra da região pra deixar o doce dele lá vendendo e depois ele passava lá e buscava o dinheiro. Então, tipo, eu tive essa vivência de ver, pô, meu pai foi virão, saiu dono de uma locadora pra vender doce. E aí eu, em meio a isso, eu vi o meu Ti, o meu Ti vendendo salada de fruta, vendendo pizza frita, pizza assada, aliás, né? Já vendeu... Que eu me lembro, que eu me lembro. E já vendeu... pizza que a galera moria antigamente, aí me chamava disso, pizza, me zoava, né? Pizza frita, um caqui, salada de fruta, bola, aquela bola grandona, é... suco de laranja natural, na época mesmo, muitos anos, suco de laranja natural, mais que... fora nos eventos que tinha na cidade, vendia batida, vendia cerveja, vendia coquetelzinho, de muita coisa, ele vendia batida, ele ia pra porta da ilha também, pô, cara, meu tio virão, é virão demais. Meu tio, meu pai, muito virão, cara, muito virão. Ele, pra mim, era... Era, não é? É. É pra quem tá vivendo, né? É o... Amém, graças a Deus. Amém. É o exemplo, né, mano, de ser... Homem, né, mano? É. De ser homem, né, mano? Você tem que honrar com o que você fala, correr atrás pelos seus, tá ligado? É. E não faltar pelos seus, dar a mão pro próximo, quando tá precisando. Próximo. Não que minha mãe não era, minha mãe era pra caramba. É, não, a minha tia e minha mãe também eram pra caramba, mas, tipo, assim... Ah, porque minha mãe é uma correria, né, mano? Espelho, espelho, assim, de... De certa parte da sua vida. É. Querendo ou não, o menino, querendo ou não, o menino, o homem, ele vai ter o espelho do pai. Tipo, como se a mãe educa ali e tal, mas você puxa muito do que você viu do seu pai. Não, mas aí que tá. Eu, eu, eu já sou, eu já penso assim, eu sou muito metade, irmão. Metade é 50 e 50. Metade do meu jeito é meu pai. Outra metade é o outro mês da minha mãe. Apesar do meu irmão parecer muito mais com ela, em todos os aspectos, ele, mas eu sou muito ela, mano, em certos momentos, em certas situações, a gente saber lidar com certas coisas. E meu pai já é o outro apegado. muito falo, pô, você é muito comunicativo. Comunicativo, não. Você é muito, igual o pessoal fala, você é muito... Sabe chegar muito e falar com as pessoas e tal. Meu pai é purinho. Mas com minha mãe já, a questão, acho que... eu posso te dar um exemplo. Sei lá, é a questão religiosa, sei lá. A parte, não, a parte da religião foi muito boa. Muito forte, Tanto, tanto pra mim, quanto pra você, né? Não que meu pai não seja, meu pai também é muito. Mas a gente vai... Mas a nossa mãe é muito mais. Mais experiência religiosa, mais com as nossas mães. É. Entendeu? Nossa mãe é muito mais. Então, é isso que eu falo, eu sou muito metade-metade, tá ligado? Metade-metade. E é lógico, que agrega muito, né? Tudo, tudo agrega. Tudo. E eu e o Richelle, a gente teve tanto essa parada de vivência, junto, 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 junto. Até a parte religiosa ali, a gente era... A gente foi criado até na mesma igreja. A gente fez parte de quase os mesmos projetos. Os projetos que eu não fazia parte, porque eu era meio rebelde. Então, a galera não deixava fazer parte de todos os projetos. Mas, tipo, eu tava lá, observando, igual eu lembro... Pô, eu tenho isso na minha cabeça até hoje, cara. O Richelle fala, cara, você tá doido? Isso aconteceu pra lá? Aconteceu, mano. De quê? Do dia que você tava lá no negócio da igreja, lá, cara, tocando... O Richelle tocava bateria pra caramba na igreja. O Richelle tocou... Ô, eu viajava no Richelle tocando bateria. Ficava olhando, falei, caralho, o primeiro é foda, né? Caralho, eu tô com muita bateria. Você já tem sabe. Aí tava num... Era festival de música, né? Festival. Era um festival de música gospel. Aí o Richelle ia subir, eu falei, cara... E, tipo, pô, eu cresci com o cara batendo na panela. O cara tava lá tocando bateria num festival de música. Eu falei, caralho, eu vou ficar do ladinho dele. Quero nem saber. Fiquei do ladinho do Richelle. Teve uma hora que o Richelle pegou ele... Pá! Na hora que ele bateu no prato aqui, ó, a baqueta dele subiu. Na hora que a baqueta dele subiu, eu olhei, eu fiz assim, ó. Caralho, a baqueta. Na hora que eu olhei a baqueta, eu pensei, ele vai errar do nada, ele abaixou, já assim, mas só que pra mim, na minha mente... Não achei que você ia passar a parte, não. Na minha mente, você catou a baqueta no ar e começou a tocar de novo. Aí, depois de anos... Você achou que eu joguei, né? Não, depois de... porque eu olhei pra cima, a baqueta tá voando. Ué. Na hora que eu olhei pra baixo, você já tava tocando de novo. É, porque eu tinha pegou... Eu falei, caralho, o Richelle pegou a baqueta no ar. Mano, eu fiquei nisso na minha cabeça. Falando pra todo mundo, né? Falei pra todo mundo, a minha infância inteira. Falei, maluco pegou no ar. Mentira, não peguei não. Falei, pegou que eu vi, pegou que eu vi. Aí, há pouco tempo, ele me convenceu, que ele me falou... É o que que aconteceu naquele dia? Quando eu tava tocando de boa, aí... Eu não sei se eu segurei frouxo. Quando eu bati, nem fui no pra, foi na caixa. Pum! Bati na caixa. Mano, mas a baqueta subiu. Ela foi, soltou a minha mão e saiu, né? Até por causa do nervosismo também, porque ela veio que eu tinha tocado assim pra muita gente e tal. A mão tava suando, bateu, e bateu e subiu. E que ela subiu, ela já caiu pra trás assim. Só que já tinha outra reserva. Aí eu peguei. A reserva, entendeu? E eu fiquei assim... Caralho! Acho que, acho que por conta de você ter olhado pro alto, você não viu o meu movimento de pegar. É, de pegar outra. Aí você só viu, depois eu virando. Sim, depois, por mais que ele falasse, não, não, não foi, foi sim que eu vi. Se eu te falar uma parada, você não deve acreditar. Cara, se eu te falar que eu não consigo tocar batera mais... É isso que eu não entendo, cara. Por que que você não toca batera, cara? Eu não sei, cara. Eu já tentei tocar assim... Igual, mesmo assim, eu tocando na noite, tipo, eu aguajei, sentar com a galera, eu não consigo. Eu não sei se... Esses dias eu tava gostando até com um amigo, o Daniel Alves, o Daniel, tamo junto. E ele falou comigo, pô, mano, é questão de prática. Mas eu acho que não é, mano. Sei lá, eu falo assim, eu nunca tive... Eu fui ter aula depois de muito tempo depois. Você era totalmente autodidata. É tudo que você aprendeu ali batendo na panela, é tudo que você batia na igreja. Tudo que eu toco até hoje, que eu arranho, né? Nem toco. Arranho, é tudo autodidático. Então, eu é... Tudo autodidático. Você nunca teve uma aula... Não, não. Então, eu fui ter aula depois de muito tempo já tocando, mas nem pra aprender a tocar. Eu fui fazer aula pra aprender, começar a ler pastura. É. O que já era a outra pegada. Porque é igual os caras falaram, você sabe tocar. Então, eu queria aprender tocar lendo. Essa é a outra pegada. Então, aí eu comecei a fazer, mas acabou mesmo que eu nem terminei de fazer. Eu comecei a fazer um tempo. Se você falar pra mim o que eu lembro de alguma coisa. Pouca. Como é que faz? Eu não lembro direito. Eu não consigo, cara. Eu acho que não... Eu posso tocar aí. É... Outra é um... Pop Rock, MPB, eu consigo. Samy Pagode, mano, eu acho que é mais... Pra mim, pro meu ponto de vista. É muito foda, é muito... É muito difícil, cara. Cara, mas só que você tem um ouvido... A pegada é outra, mano. Mas só que você tem um ouvido muito... O ouvido é bom, mas só que a pegada é outra, mano. A velocidade é outra. Tem que ter muito coordenação. Não, coordenação eu já tenho, mas só que... Eu acho que é a questão da prática também, né? É, se você pegar pra ir direto, direto, direto... Mas também tem aquilo que você falou comigo também, né? A dificuldade de você, de repente, pegar uma bateria inteira pra ficar andando com ela, né, mano? É, porque, pô, os bateristas sabem, mano. Quem toca na noite sabe bem, mano. É poleira. Porra, você andava a bateria inteira? Eu penso assim, se o cara não tiver um carro próprio pra ter... É a disposição pra levar... Cara, eu também não imagino, porque, vamos supor, se você for ganhar a mesma coisa você tocando um surdo e ganhar a mesma coisa pra tocar uma bateria, eu vou só com o surdo, porra. Mas não, mas é lógico que... Ó, eu acho que cachê vai depender muito do músico, né? Eu não sei como é que funciona. Porque, pô, imagina, só... Eu sei que funciona assim. Só pra você carregar o tanto de instrumento... O valor é diferente, mas cada um tem o seu valor, cada um dá o seu preço. Mas só que... Pô, é um trampo muito grande, né, mano? Você fica transportando instrumento de percussão... Pô, quando eu toco surdo às vezes aí, eu já acho um perrengue do caralho. Levando surdo, pô. Levando igual a galera, eu já vivi isso. Por isso você tá no recorde, né, Nenê? Não, eu tô no recorde não, mano. Só um negócio pequenininho, pô. Não, não é que eu tô no recorde. Eu toco e vejo com ela, mas vamos assim, ó, galera aí... Pô, muita gente já passou de levar surdo dentro de um ônibus, instrumento de um ônibus. Nossa. Pô, é um perrengue do caralho, mano. Dentro do carro, já é difícil. Tá ligado? Então, imagina batera, mano. Tem o suposto gin, o bumbo. Pô, é o perrengue do caralho. Quem não tem seu carro... Querendo ou não, se você tiver no seu carro, não dá nem pra dar carona. Só você e a bateria. Tá ligado? E a galera ainda dá uma moral entre a galera, de vez em quando ele dá, reduz a bateria todinha, né? Às vezes leva um tom só a reduzir pra poder ficar mais, menos pesado pra carregar, né? É perrengue pra caralho. Aí eu nunca tive... Antigamente eu tinha vontade de tentar tocar na noite, tentar tocar a bateria. Só não tem mais essa pretensão de pegar uma bateria, quebrar tudo? Não tem nenhum, mano. Porque eu acho que é muito porquanto também de eu não ter essa aptidão mais como antigamente, né? Aí eu não encho muito dos meus olhos mais. Eu sei que, pô, se eu tivesse condições também, porque bateria não é nada barato, né? Se eu tivesse condições de apanhar uma, poderia até ser. Ou um dia eu tivesse uma imó pra poder estudar de novo, poderia até parecer parecia uma vontade a mais. Mas acho que também por conta de eu não ter o instrumento em casa, você também desanima, né, mano? É. Se tivesse o instrumento na sua casa, pô, se tivesse o instrumento de percussão em casa, qualquer instrumento, qualquer hora que chamasse pra fazer um, eu fazia. Eu tava treinando, tava ali praticando diariamente, e aí ficava pra fazer muito mais fácil. Pô, eu já te falei, mano. Pra mim, você é um cara que você tinha que ter um home studio dentro de casa, porque você é um produtor do caramba. Você e o Thiaguinho, vocês são produtores. Caramba. A gente, tipo assim, infelizmente, né, o Brasil, ele não dá a possibilidade da galera que trabalha CLT de ter uns equipamentos desse, porque, cara, querendo ou não, querendo ou não, pô, o cara já tem um aluguel, já tem uma parada, já tem umas paradas. Mesmo o cara não tem aluguel, mano. Mas mesmo assim, mano, se você for parar, os aparelhos é caro, né, mano? Se você for querer comprar, igual aqui no estúdio, eu tô precisando do monitor de áudio. O monitor de áudio que eu quero da Yamaha. De uma qualidade boa. É no mínimo quatro mil reais. Então. Como é que você tinha quatro mil assim, tá ligado? Então é um bagulho que eu tô sonhando. Mano, eu tô sonhando em ter. Tô sonhando em ter. Uma hora vira. Mas, tipo assim, também, tudo aqui, igual a galera às vezes olha, o Zão não pode tá com a grana não. Mano, tudo aqui foi muito bem suado, muito bem trabalhado. coisa é de hoje. Corre. É isso aí, rapaziada. Voltando aqui de mais um corte. Aquele corte pra lembrar de você se inscrever aí, valeu? E, rapaziada, quem estiver interessado em anunciar algum produto seu aqui no meu podcast, é só entrar em contato aí no meu Liquid Tree. Vim aqui. rapaziada aí também que toca na noite, que tá assistindo aí. Tá precisando de ensaio fotográfico, só entrar em contato no Liquid Tree. Tá rolando promoção de ensaio fotográfico já com um press kit montado e flyer de contrato, valeu? e mais o que que eu tinha que falar? Siga no canal aí. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí pra câmera. Presta aqui, ó. Siga no canal. Bota o sininho aí. E esquece. Vambora, comenta bastante quem curtiu, quem não curtiu. E forget. E é isso. E forget. E, rapaziada, vocês que estão assistindo aí, quem tá no Ao Vivo, pô, deixa aquele comentário aí no chat aí. Comenta, fala se você conhece o Rich, se você me conhece. Fala aí. Fala qualquer, fala qual história que já passou pra gente aí. E pode deixar aí nos comentários também. Valeu? Porque depois desse, depois que sair isso daqui, a gente, eu vou ver se eu faço alguma coisa aí com os comentários. Deixa algum comentário aí qual história que você já viveu comigo ou com o Rich, que de repente eu faço um vídeo com o Rich, a gente lendo os comentários e falando sobre o que vocês comentou aí. Valeu? Quem sabe, quem sabe. Tô falando não vai rolar não, quem sabe. Vai se... Negão, vou abrir mais uma aqui. Mano, e... e voltando ao nosso assunto aqui, cara. Cara, falando de trampo, qual trampo? Você tem planejado ou em mente em pegar firme na música ou você pensa só em deixar... do momento, do momento não, não pensa não, porque... Tem que ser recebido uma proposta. Tá, mano, mas é que tá, como eu falo, eu fico muito limitado, né, por conta do meu horário de serviço. Aí fica muito escasso, né, cara, pra eu poder dar uma posição pra alguém e falar assim, pô, vou fechar com você, mas um pagodinho ou outro, quando rola um frila, tu vai. Não, vou, se tiver um horário bacana, só não tem mente de fechar assim pra... É, porque não tem como, cara, é o qual eu falei pra você, não é o meu sustento. Então, como não é o meu sustento, não tem como eu deixar de trabalhar do meu sustento pra me vir é uma parada que talvez é porque a música é bem eclética, né, mano, bem a montanha russa, às vezes tá lá embaixo, às vezes tá lá em cima. Então, não tem como, né, cara? A gente tem família, não tem como a gente pegar e tem que ser para o mundo certa. Eu acho que se eu tivesse um horário flexível de serviço, poderia até suar um pouco melhor. Se tivesse a proposta de eu pegar a ah, vou tocar e fechar comigo aí, fechar a fixa aí comigo aí, a banda fixa, se for o caso, aí daria pra eu poder ir tranquilo. Eu ia ficar cansado, foda-se, mas eu conseguiria flutuar, fazer uma coisa melhor, entendeu? Mas com o horário de serviço que é muito complicado, né, cara? É muito escasso, né? Pode crer. Cara, mas eu fico, esse dia, até quando eu tava lançando o projeto Tons Music, eu fiquei assustado, né, mano? Falei, caralho, o Richelle ele manja pra caralho mesmo. Eu não hoje não. Você só escutou, você só escutou e falou assim, negão, tem alguma coisa errada aí. Isso aí tá fora do metrônomo. Mas o que que é? Não é que eu sou que eu... Chega no mic. Mano, não é porque eu manjo. É porque a gente conviveu e convive muito na noite, né, tocando a galera. Então, seu ouvido automaticamente, mano, fica treinado. Você sabe quando tá errado, quando não tá errado. A maioria da galera que toca na noite aí sabe, mano. A galera que vive disso e tá lisiadamente é automático, mano. Seu ouvido fica fiado. Então, você sabe quando tá errado, quando alguém tá cantando fora do tom, né? quando o tempo tá tudo errado lá. Ele tá batendo assim, pá, eu tô batendo um, tá batendo dois. Você já foi num pagode assim que você parava pra escutar. Você escutando, você vai, meu Deus. Não, eu não falo, mano. Não, você já viu num pagode? Já vi, um monte de vez. Isso é comum? Não, comum depende de onde você tá indo. comum que eu digo de você ouvir sempre. Sempre ou quase sempre? É igual eu falo, mano. Todo mundo é sujeito a erro, né, mano? Às vezes o cara vai cantar lá, às vezes vai tocar, não tá num bondinha dele, ele vai errar. É ser humano, né? Roubou. É. Mas, é... Eu, igual eu falo, cara, eu não gosto de criticar ninguém, mano, porque é crítica, todo mundo já tem muita crítica, cara. Todo mundo vive com crítica, apontando o dedo. É. Você vai ficar falando mal dos outros pra quê? Você não vai agregar? Vai agregar na minha vida eu falar que você tá... Vai mudar alguma coisa? Vai nada. Vai somar na minha vida o cara, se eu falar pro cara, vai ficar ruim pra ele. Exatamente aquilo que a gente tava... Não vai ficar ruim pro cara, mas vai ficar... Um clima chato pro cara que tá ouvindo uma crítica. Não vai agregar, cara. A crítica e as críticas. Tem gente que sabe... Tem gente que fala crítica pra querer zoar os outros. Pra tirar sarro. É o que a gente tava conversando ontem, né? É, entendeu? Tem gente que eu gosto pra poder tirar sarro, fazer figurinha, tirar... Entendeu? Outra coisa é você dar crítica construtiva. Pô, irmão, eu ouvi você cantando aqui, pô, tá meio estranho, pô, mas, pô, tenta ouvir mais a música aí. Pô, irmão, você tocou o instrumento, pô, tenta estudar mais. Tenta ouvir mais. Entendeu? Aí é o outro caminho. É o outro... Pensar mesmo, porque não vai adiantar nada se eu criticar você e falar que... que tá ruim. Ixi, é muito ruim, começar a rir. É. Aí pode... Arrumar até a contenda, irmão. O cara queria... Deve ser a porrada de você. Fechar o tempo, né? É, porque o cara... Dependendo do jeito que a pessoa fala é febo. Eu falar com o jeito que você é arrogante ou debochando, né? Se você não tiver no seu dia bom, vai crescer pra comigo, irmão. Já é. E aí? Vai segurar a bronca? Por mais que você segura a bronca, você tá ali errado. Mas pra quê? Você tá indo ali só falar, você não tá procurando briga. Entendeu? Não é. Acho que não tem... Não tem... Não tem cabimento pra essas coisas, não. É besteira. Mano, e virando aqui um pouco aqui o assunto aqui, é... Quando é que começou essa sua paixão pelo style? Desde que eu comecei a ter dinheiro no meu, né? Não, acho que tem meio antes, né? Vontade, todo mundo tem vontade de andar bem, arrumado. Só não tem dinheiro pra comprar sempre. Tudo que eu vejo na internet que eu queria comprar mais dinheiro, tava fudido. Mas eu sempre gostei de andar bem, arrumado. só que quando eu era meia-noã, eu não tinha como eu ter um tênis da hora que a galera tava usando na época. Não tinha condições, pô. Meu pai não tinha condições, minha mãe tinha condições de comprar. Eu? É lógico que, pô, eu não tenho condições assim, grandes de comprar. Porque a gente é batalhador, mas, pô, se tiver algum dinheiro sobrando bacana que dê pra me comprar, que não vai interferir nada no meu orçamento de vida e nada, eu compro. É do meu gosto. É, agora eu já volto o assunto que a gente tava começando. Cara, a vida é o hoje, irmão. É o hoje. Tá com vontade de usar? Usa o hoje, mano. Porque amanhã você não sabe se vem. Igual, vou falar de novo, igual o Fábio Brahe fala. Amanhã é igual um feto. Que nem nasce, nem sabe se vai existir ainda. Tá ligado? A gente não sabe, cara. A gente tá aqui conversando, a gente não sabe se eu, quando eu descer aqui da sua casa se acabou o mundo. Então eu tenho que aproveitar e fazer as coisas que você tem vontade agora. Se eu tiver agora, agora como eu tenho, não tenho condições, mas a gente trabalha pra ter um conforto. Eu acho que a gente trabalha pra ter um conforto nosso. Quando dá pra comprar, esquece, irmão. Esquece, né, mano? Mano, você falou aí o negócio que a gente não sabe, isso não tá acabando. Eu lembrei de um sonho que eu tive muito louco. Que dia? Pô, mano, acho que ontem se deu ontem. Sem sacanagem, velho. Eu acho que eu ando vendo muita ficção científica. Rapaziada, eu sonhei. Rapaziada. Eu sonhei, mano, que eu saí na rua assim, e tinha um bagulho enorme, tipo um bagulho redondão, enorme no céu, assim, como se fosse uma bola de fogo. Mas enorme mesmo. Descendo assim, descendo, descendo, descendo. E eu tava vendo de longe. Eu tava em algum lugar que eu tava vendo de longe. aquela porra descendo, 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 descendo. Do nada, aquilo começou a encostar nos prédios. Os prédios começaram tudo a pegar fogo. Encostou no chão. E onde que aquela porra encostou? Um bagulho redondo? Aquilo tudo acabou. Aí eu acordei apavorado. Mano, mas... Pode falar pra você? Igual você falou o bagulho do mundo. Mano, fala pra você. Aí eu acordei com o pensamento... Eu não... Eu... Tipo assim, eu sonhei que eu tava sonhando. Eu acordei no sonho ainda e alguém falando assim... A camada abriu, a camada abriu, a camada, a camada de ozão. Eu falo que porra é essa, irmão? Que doido mesmo. Mano, fala do bagulho com você. Meu... Eu tava conversando... Eu não lembro qualquer sobre isso. Mas... Você já reparou que... 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 Agora o pessoal fala que Deus tá voltando, mano. Tá, mano. Sabe o quê? Cada minuto. Não sei se você já reparou. Vai concordar comigo que eu vou falar agora. Tempo pra trás tava passando o jornal aí que... Que... Tava... Tempo pra trás foi... Os gafanhotos. Gafanhoto. Ó, foi gafanhoto. É bíblico, hein? Vai ver, é. Foi gafanhoto. Não tem de gafanhoto. Aí tempo pra trás agora ele tava tendo... Acho que era vulcão, sei lá. De vulcão, não. É. Era vulcão e entrou em erupção. Era vulcão, não. Era vulcão. Vulcão e erupção esses dias. Então. Que eles teve que tirar uma galera inteira lá da cidade. É, foi vulcão. Esse dia foi... Acho que... O que é que é negócio mesmo? Esse nome daquele negócio é... É tornado? Tipo tornado. Aham. Depois foi o negócio do mar. O que aconteceu no mar? Acho que eu... Eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado. Eu acho que... Eu vi reportagem que tava tendo... O mar tava... Afundando as casas lá. Não sei qual país que era. Mano, é tudo coisa bíblica. Então, tipo assim... É... Voltando aqui ao assunto. Cara... Nós dois fomos criados na igreja, né? Juntos. Então, hoje em dia nenhum de nós dois somos igrejados. E eu tenho pra mim, cara... Eu levo comigo a seguinte parada. A gente tem que seguir ali, né? Os mandamentos ali. Do que a gente consegue seguir porque também nós somos humanos. Nós somos falhos. Mas... Eu tento levar toda a criação que eu tive com a sua mãe, que eu tive com a minha mãe e tal. Toda a criação que eu tive ali. Porra, se o cara não roubar, se o cara não matar, se o cara não destruir a família de ninguém, se o cara tá fazendo bem pro próximo de acordo com aquilo que tá na mão dele pra fazer, né? sem ficar mostrando. Mas se o cara faz ali o bem pro próximo, de acordo com o que ele consegue fazer. Tem só pensamentos bons, não fica desejando o mal pro próximo também, né? Porque às vezes as pessoas pensam que tipo, ah, alguém fez uma obra maligna pra aquele cara ali, não sei o que, alguém fez isso, não sei o que, não sei o que. Não, mano. Só de alguém pensar. só de alguém pensar assim, mano. Já tá, já tá, já tá. As paradas que acontecem assim, do meu ponto de vista, é tudo no simples, claro. É lógico, no grande também, no bruto, acontece. Mas muitas coisas acontecem no simples, né, cara? Tá tendo ninguém aí, né? Às vezes a pessoa olha assim, você no, 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 no... Caraca, o que que o negão tem? Pô, quando ele chega ali, todo mundo gosta do cara, alguma coisa tem. Tá ligado? O que que ele tem que não tem? É coisa simples, cara. No mínimo. Às vezes a gente acha assim, pô, caraca, igual você falou agora, ih, tá dando pra trás, o trampo, tá dando pra trás. Ih, é, alguém tá fazendo um trabalho, pra ver o que a pessoa fala, né? Trabalho pra vender, mas não é, mano. Às vezes a coisa é simples. Às vezes é questão de, pô, eu tô ali, igual, igual o seu podcast aqui. Você faz o seu podcast, você solta lá. Tem gente, tem gente que tá assistindo lá, que, que, não curte sua onda do que você tá trocando ideia aqui. Né? mas, questão, uma vez a pessoa nem fala, tem gente cumprimento ali, a gente fala com você que não gosta. Uma vez em pensamento, quando tá assistindo, tá lá falando, caraca, nada a ver, levar esse maluco lá. Porra, que que você é maluco vai agregar com o assunto? Mas, pô, mas o podcast é seu, você leva quem você quiser, tá ligado? Se fosse podcast dos outros, tá ligado? Entendeu? Aham. O podcast é seu, você leva quem você quiser. É, o canal é meu, Entendeu? Eu boto o que eu quiser dele. Entendeu? Aí, que a pessoa quer assistir, é a critério dela. Mas tá lá na internet, lá, é seu. Então, aí tem gente que, é uma coisa simples, cara, que a gente que bota o olho gordo nas coisas dos outros, não vai agregar em nada. Nada. Só vai atrasar, infelizmente, às vezes atrasa muito o lado da pessoa que tá crescendo. É. Por conta disso. Por isso que muita gente fala. Querendo ou não, cara, se a gente não tiver, ali, se a gente não tiver, eu acredito muito nisso, se a gente não orar, se a gente não pedir a Deus esse alimento pra lidar com as coisas, se a gente não conversar com Deus, ter a nossa intimidade com Deus, geralmente a gente fica solto no mundo. E se você é solto no mundo, você não tá sem defesa nenhuma. Tá ligado? Então, tudo que as pessoas desejarem mal pra você ou qualquer outra coisa assim, bate, mano. Bate. Se você não tem um escudo ali pra bater embora, seu escudo ali pra bater embora é o que? É a oração, pai. Isso aí. É a minha oração. Bate e vai embora. Agora, se você não tiver nada, ela bate e entra. Bate e entra. Só vai ficar ferindo. Pô, e eu tenho a palavra comigo, mano, que eu levo pra todo mundo que eu tenho, às vezes, timagem de conversar assim, eu falo, cara, agradeça no, quando tá dando ruim, mano. a palavra que eu faço diariamente comigo e falo, galera, eu acho que já falei isso com você. Você veio me se queixar com alguma coisa comigo, eu falei, negão, agradece. Porque é fácil, mano, você agradecer a Deus quando tá tudo bem, tá comendo picanha, tá comendo, tá viajando, tá dando certo. Aí é mole. É fácil. Quero ver na dificuldade de se agradecer, irmão. Quando tá faltando um arroz na casa, se agradecer, aí que é a pancada, ligado? O inimigo fica pôr. Qual é esse maluco? A vida tá tudo errado e tá agradecendo ainda. Tá ligado? Tá ligado. Essa aí que você dá porrada, até mesmo nas pessoas invejosas. Que, nego, vê aí você, você se ferrando, nego, porque a gente sabe, tem gente ali, tá esperando a gente se ferrar pra poder, ó, cair, bater palma, isso eu queria, tá se fudendo. Então, é nessa aí, você, você, os problemas chegando e você agradecendo a Deus, botando um sorriso no rosto e levando a vida. Tá ligado? Assim que você, eu, 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 eu acho que, meu pensamento de vida, não, não falou que é o pensamento de todo mundo tem que ser. É o meu jeito de agir que eu, que eu acho que todo mundo deveria agir. Agradecer, mano, é só agradecer. Porque é fácil, mano, é muito fácil, na vitória e na derrota. Na derrota. A derrota que é o, que é a parada. Porque eu falo assim, eu tenho mais orgulho, eu tenho agradecimento mais das pancadas que eu tomei do que da vitória, mano. Exato. porque eu tenho, eu igual falo nas minhas orações, quando eu olho, eu falo, pô, Deus, obrigado por ter perdido aquilo, obrigado por não ter conseguido ter ido a certo lugar, por dizer, ah, queria ir em tal lugar, não consegui ir, obrigado, pai, não era pra ter ido. Alguma coisa, não era pra ter ido, eu vou ficar chorando, não, não era pra ter ido, alguma coisa poderia acontecer lá. É mesmo. Então, e, pô, se agradeceram nessas paradas, porque a vitória é certa, mano, a vitória, não tem como você contestar com a vitória, mano. Cara, isso daí que você tá falando bate muito com a parada que tava, até a gente, até agora a gente não falou do amigo, mas falar aqui do Gil. Valeu, Gil. Gil Oliveira. Gil Oliveira. Pô, gravar o podcast com o Gil, né? Pô, eu já gravei com o Gil. Já gravou já, mas já soltou um monte de vez aí. A mente do cara, o cara já gravou com o Gil. Fica bugado aí, compadre, ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas do canal dele. O pior. Cara, eu já gravei com o Gil mesmo. Rapaziada, assista aí. Quem assiste? Gil, assiste. Gil Oliveira. Gil Oliveira. Bravo. Vem coisa boa aí do Gil, né? Se Deus quiser. Opa, a gente tava, a gente, agora foi engraçado, a gente tinha ido lá no show que o Gil ia fazer uma participação. Vocês dois, né? É. Ele ia fazer a participação. Não, vocês foram, vocês dois. É, nós dois. E daí a gente, eu fui lá pra captar umas imagens dele e tal, pra fazer umas fotinhas também, pra trabalhar a rede social dele. Daí, aconteceu do evento ser embargado, né, mano? Não rolou o evento e tal. E na hora que a gente tava voltando, a gente tava justamente com isso daí. Pô, sacanagem. Pô, o evento não rolou. Gil, cabisbaixo, né? Pô, cabisbaixo e tal, não sei o quê. Aí na hora que eu tava encostando o carro lá, o Gil falou assim, não, mas ó, isso não rolou é porque Deus não permitiu, não era pra rolar. É, alguma coisa e tal, não sei o quê. A gente ainda tem que arrumar mais alguma coisa, ajustar e tal. Mas isso ainda vai acontecer, pô. E Deus sabe de tudo. Não sei o quê, não sei o quê lá. O Gil falando as palavras assim comigo, do nada, mano, do nada, apareceu uma senhorinha assim na janela. Boa noite. Eu falei, boa noite. Ela, eu posso dar um presente pra vocês dois? A gente pode. Ela foi, deu uma bíblia pra cada um. Caraca. Na hora que ela deu a bíblia, o Gil falou aí, negão. Viu? Viu? Falei, é. É, cara, é isso aí, cara. Não adianta a gente reclamar, cara. Tudo acontece quando tem que acontecer, irmão. Tudo, tudo nessa vida. Todos os momentos que acontecem nessa vida, porque tem que acontecer. É lógico que, pô, ele sabe. A vida é um livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que você vai fazer e o que você vai fazer. Como todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas, a partir do momento que você escolhe o caminho que você vai fazer, o que vai acontecer, vai ter que acontecer. Tá ligado? Por algum motivo vai ser. Por algum motivo, alguma coisa, porque eu falo, Deus, Deus deixa nada acontecer em vão, irmão. Não deixa. Tanto que, pô, o evento cancelou lá. Por quê? Não era pra ter acontecido. É. Alguma coisa, Deus protegeu a galera de não acontecer. A gente ficava triste. Principalmente, eu tenho certeza que o contratante fica triste, porque foi um investimento alto, pá, tal. Mas, algum motivo tem, mano. Nada é em vão. Nada é em vão, nada é em vão. É certo. Tá ligado? Nada é em vão. É isso. Mano, caraca, velho, na moral, velho, muito bom te receber aqui, meu mano. Que isso? Tô maneiraço. Tô maneiraço, tá sendo maneiraço, essa nossa resenha. Tô curtindo demais. Você tá curtindo? Uhum. Vamos beber mais um pouquinho? Vamos falar mais um pouquinho? Olha a hora, eu vou beber, hein? Olha a hora. Que hora é agora? São exatamente 20 horas e 52 minutos. 20 e 52. Tá bom, vamos beber. Mas, eu que agradeço a insistência sua, né? Pô, eu te convidei tem quanto tempo, Nilo? Já tem, o quê? Quatro meses já? Tem mais, né? Pô, já jamei o cara pra ver, o cara era pra ser o primeiro, o primeiro convidado. É. Você tá maluco? Não, mano, é que eu falei com você, cara. Eu, eu sempre achei que eu não tenho nada pra agregar, é que eu falei com você, cara. Por mais que, por mais que é uma resenha, um bate-papo, mas eu, eu não tenho nada, eu faço assim. Você tem noção do tanto de corte, de papo motivacional, você deixou aqui pra mim hoje? Não, mano, mas só que... Você vai motivar a vida de geral aí, ó. Então, mas é que eu tô falando... eu falei com você, eu não, eu acho que não, eu não tenho, não tinha conteúdo pra poder agregar na vida de alguém. Como a... É que eu falei. Mas aí você falou que você não tem dinheiro. Mano, mas olha só. É que eu falei, eu não tenho dinheiro pra poder fazer nada financeiramente, mas parece que eu tô sentindo a necessidade de ajudar alguém, fazer algo pra agregar a vida de alguém, porque, pô, já volta tudo o assunto que a gente tava conversando, o podcast todo. A vida passa muito rápido. Aham. Eu tenho que fazer alguma coisa pra agregar, cara. Falei assim, caraca, não que eu quero status. Não, mano. Pra ajudar, assim, se sentir... Útil. Útil. A verdade é essa, sentir útil. Essa é a palavra. Útil. Cara, mas eu vou te falar, esse podcast que nós gravamos hoje, tem vários trechozinhos que pode salvar uma pessoa num momento que ela tá chateada. Deus quiser. Amém. De palavra boa, entendeu? De um conforto e tal. Sim, sim. E eu sempre, eu sempre tive na minha mente que, tipo, você me manda as paradas do Fábio Braz, você me manda, às vezes, de outras pessoas que falam esses papos mais motivacionais, que ajudam as pessoas num momento de dificuldade, num momento que tá um pouco entrando numa deprê, né? Então, tipo assim, você, eu, eu sinto, todo mundo que chega perto de você sai da deprê, pai. Ah, não sei. E você, por mais que você tá na deprê, você não demonstra que você tá na deprê. Você, você sempre é autoastral. Então, meu mano, tipo assim, eu acho, eu acho que se, depois desse, depois desse podcast, a sua mente vai abrir um pouco mais pra essas paradas do que você, do que você pode fazer. Eu acho que, igual, o seu Instagram, eu, eu, esses dias, eu te mandei um vídeo. Falei, vamos gravar um vídeo assim pra você? Mandou, mandou. Que era um vídeo seu, tipo, mostrando os looks. Sim, sim, sim. Que sempre você tá me mandando roupa, é, fotos de looks, looks diferentes, porque por mais que a gente não tem grana agora pra contar, a gente já, ó, a gente tá ali, pô, entendeu? Então, tipo assim, é, você, eu acho que você, você pode, tanto trabalhar esse seu lado dos looks, quanto também trabalhar esse seu lado, do que você, às vezes, fala só pra mim, ou fala só pra algum outro amigo seu mais próximo, roda os amigos, né? Que você, às vezes, você, a gente, eu te mando mensagem e falo, pô, Richelle, eu tô jateado com um negócio assim, assim, irmão, pá, não sei o que, essa, essa fala que você fala pra mim, eu acho que são falas que você deveria falar no seu, no seu stories. Deveria, de repente, ou alguns stories desses, virar reels. e tudo, sem pretensão, preto, sem você tá pensando, ah, tipo, é o que você falou, que você nunca tá atrás de like, por isso que você não faz na internet, mas, é uma parada que você faz, no ao vivo, pra mim, pra alguns amigos, que se você botar na net, mano, você vai poder ajudar outras pessoas, entendeu? Então, é sem pensar em like, é sem se caçar like, é simplesmente querer ajudar mais pessoas. Então, as suas palavras que você fala, é sempre muito boas, mano. Não, mano, é igual eu falo, eu sou novo, não tem vivência de quase nada, que muitas pessoas, mais velhas que nós. Você vai fazer 30. Eu vou, mas, sorte, velho, não parece não, né, a milaninha é foda, mas, não é que eu, cara, é igual eu falo, cada um tem sua visão de vida, né, cada um tem sua experiência de vida, cada um viveu, e tinha que viver a sua vida, então, a minha experiência de vida, às vezes, pode ser parecida com a sua, mas não é mesmo que a sua, tá ligado? Então, o que eu já passei, não é questão de o que eu já passei, mas o que que eu quero que as pessoas não passem, a verdade é essa, né, não é questão que eu passei, às vezes, eu nem passei nada, mas, eu tenho uma visão de vida que eu acho que é errado uma pessoa viver dessa forma, passar por que tá passando. Não, mano, mas sim, mas tipo assim, às vezes você não vai, você não vai botar ali o que você tá vivendo, tal, não sei o que, às vezes é só essa palavra de incentivo que você passa pra gente, sim, sim, é essa palavra de incentivo, simplesmente, entendeu? Porque, ninguém sabe, ninguém, por mais que eu tô mal, tal, não sei o que, aí você tá mal também, mas você não fala pra mim que você tá mal, você simplesmente me passa uma palavra de incentivo, falou, negrão, pô, negrão, ou foi? Pô, você tá triste, você quer o que? Vamos tomar um gelo, vamos trocar ideia, e para ali, para lá, e ali nós trocando ideia, você fala várias paradas, que me tira os pensamentos, vários pensamentos ruins que eu tava, tal, não sei o que, e já me dá outra astral, entendeu? Então, às vezes, você não é mostrar a sua vida, às vezes, não é você mostrar as paradas, às vezes, é só você ir lá, porra, bateu um, bateu uma ideia aqui, de uma frase, de uma ideia boa de falar, você pega e grava, não grava direto num stories, às vezes, grava no celular, entendeu? Pensar, vamos estudar isso aí. manda pra mim, às vezes, vê, assiste, vê se ficou da hora, vai lá e posta. Vamos estudar essa possibilidade. Mas é coisas que você vai começar a fazer no natural, sem forçar. É. vai acontecer. É porque eu falo com você, é muito difícil, né, você ver eu parecer assim, é, você ver algum vídeo, eu postando vídeo meu, não, é muito difícil. Mano, mas é... Mas é questão, mas é questão minha já mesmo, não é questão nem de nada, é questão minha mesmo, é porque eu não tenho um hábito, né, não tenho um hábito, não tenho um costume de fazer. Mas é questão igual os caras que a gente segue lá da Bahia, os caras mesmo falam, mano, vocês tem que gravar, tem que gravar. É. Você tem ideia, grava, você tá com vontade, faz, porra, eu vou fazer um vídeo que faz. Tem que fazer as coisas... Mas faz. Sem pensar que vai vir crítica. Mas faz, sem pensar nos outros, faz pra você, tá ligado? Faz pra você. O que você vai fazer pra você, você vai atingir o público que você quer atingir, que não é a massa, você quer atingir aquela pessoa que tá mal. Você vai atingir a pessoa que tá mal. Às vezes nem é público, né, mano? Às vezes é atingir alguém que tá precisando de uma mensagem. Não, é isso. O público que eu falo é tipo assim, você vai atingir a pessoa que tá mal. Pô, mano, eu quero levar uma mensagem de paz pra aquela pessoa que tá triste. Hoje. Pra aquela pessoa... Às vezes, você vai levar uma mensagem de paz pra aquela pessoa que tá pensando em se matar, mano. É. Tá ligado? É outra parada, né, mano? O cara vai ver seu vídeo... Já pensou nisso, nego? Porra. O cara vê seu vídeo e... Fala assim, caraca, negão, eu tava com uma arma na mão agora pra... É, eu ia dar um tiro aqui e... Pô, eu assisti seu vídeo e pensei duas vezes. Tá ligado? É outro... É outra visão. É outra visão. Mas vamos ver, vamos estudar essa ideia aí, mais pra frente. Obrigado, desculpa qualquer coisa, qualquer merda que eu falei aí. Você só falou coisa top. Ainda bem que você não aprofundou tanto o assunto, né? Senão, essa aí é merda. Não, mas não fica assim não, que em breve, em breve, nós vamos começar o nosso podcast ao vivo, aí não tem edição. Vai dar merda, hein? Tá, Negrão vai voltar. Vai dar merda, hein? É isso, Negrão, quer mandar um alô pra alguém, deixar aí um abraço? Ah, deixar um abraço pra... pra todos aí que... que são meus amigos, que... quem não é meu amigo, que um dia, só de me ver aí, na rua, quiser falar comigo, pra falar que eu sou tranquilo, não mudo, agora eu tô grande, mas grande e gordo, mas... você tá forte. Não, eu tô grande e gordo, mas eu não mordo, não, tá? Pode falar comigo, eu sou tranquilo, é... agradecer você também. Tamo junto. Rapaziada aí, meus amigos, que eu tenho amigos, um abraço... pra família e vamos embora. Isso aí. Viva o hoje. Um abraço pro Tel. Viva, fala assim que não, meu filhote, porra. Fica dando trabalho, aquela... Porra, tá demais. Mas vivo hoje, vivo agora, irmão, que amanhã... O Feta, a gente não sabe se vai vir, vive agora, tiver a oportunidade de abraçar um amigo, abraça agora, porque amanhã a gente não sabe se ele vai estar próximo de você, fala que ama agora, aproveita a vida agora, que... É complicado, o negócio não é fácil não. é isso, rapaziada. Queria agradecer a todo mundo que acompanha o nosso podcast até aqui, queria agradecer a você que compartilhou, a você que comentou, a você que não compartilhou e nem comentou, cita-se à vontade, valeu? E um forte abraço pra vocês, espero que essa resenha tenha agregado muito na sua vida, e é isso, Forguete. 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 Fui! 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 Fui!